No rumo da história, pra deixar mais polêmico, pra arrumar mais polêmicas, porque eu vi em alguns vídeos, depois que vocês saem da Fazenda e tal, vocês ficaram muito amigos do Biel e da Thaís, e hoje eu vi algumas fofocas, eu vi como é que tá essa relação. Pô, saiu no TV Fama, que ele tá todo mundo tretado, meu irmão, fofocalizando, saiu todo mundo falando que os caras não eram amigos, mas que agora sacaneou o Biel, o que houve, bicho? Porra, passou ele pra trás, passou você pra trás, alguma coisa aconteceu aí, bicho. Cara, eu vou te falar que é um assunto que realmente incomoda, sabe assim, porque é uma decepção de vida, e eu sou, quem me conhece, vocês me conhecem aqui dentro, fora de mim, e tal, eu sou um cara muito real, assim, eu compro briga dos meus amigos, eu faço merda, mas eu compro barulho, se eu comprar é real. E eu comprei o barulho do Biel lá desde o começo da Fazenda, sabe, desde que eu dei o carro lá pra mãe dele, não sei o que, e eu fui, todo mundo contra, eu falei, não, cara, ela sabe, se eu tiver mentindo, você pode falar. Eu já falei do Biel aqui fora, que eu chorei, falei, puta, mano, eu gosto desse moleque, foi ou não foi? Eu e ele, ela em casa falando dele, falei assim, puta, como eu gosto desse moleque, eu tenho um amor por ele, amor. E aí, velho, eu, eu, foi isso, eu fiz tudo que eu precisava fazer, e fiz de coração tudo que eu fiz, fui lá pra Lorena umas 300 vezes, recebi eles na minha casa, fui na casa deles, foi tudo muito legal, foi, a história foi muito legal, foi muito legal. Até ele me convidar pra dirigir o clipe dele. E aí, entrou um lado profissional, e o lado profissional, às vezes, nem sempre é o mesmo que o lado pessoal. É, mexe um pouco aí, morando. Então, cara, é, tem uns dois meses isso que ele me chamou pra dirigir o clipe dele, eu, eu topei, óbvio, daí, como eu sempre, pô, músico rala pra caramba, às vezes não tem verba pra fazer, arrumei. Mas foi de graça fazer o clipe? Foi de graça, eu chamei, eu tenho uma agência de publicidade, envolvi minha equipe, envolvi a Tati, que é estilista, a Tati tem muitos contatos, então eu pegou altas marcas legais pra vestir, ele foi provar. Tudo de graça? Tudo de graça, consegui, é, é, o galpão, consegui, mas não é isso que eu dou, a questão não é essa, é porque eu faria tudo de novo se precisasse pros meus amigos, não é essa. Então, assim, eu comprei o barulho e vamos lá, vamos fazer, e fomos. Fizemos um belo trabalho e tiveram vários problemas durante o dia da gravação, de atraso, algumas faltas de respeito, assim, da irmã com o meu amigo que emprestou o galpão, por exemplo. É, várias coisas que eu até vi na hora, mas tudo bem, vamos com tudo, né? Aconteceu, vamos... Mas o que, por exemplo, assim? Ah, cara, coisas bobas, assim, de uma coisa que tava combinada, e ela faltava respeito com o meu amigo, o cara que tá emprestando um mega galpão, o cara da locação, que faz filme do Netflix, faz não sei o que lá, de repente bate boca com ele e fico sabendo, como assim, não, vamos lá, vamos continuar trabalhando. Resumindo, eu cheguei uma hora, quando eu cheguei, o que pegou foi o seguinte, uma hora eu cheguei no meio da gravação, a gente ficou 24 horas direto gravando, eu cheguei no lugar que era o camarim, e eu vejo a Tati ajoelhada, igual, sabe, qualquer um ali, pegando sapato, não sei o que lá, vestindo, e um monte de amigo do Bial que apareceu do nada, do nada, não tinha o que fazer lá. A gente tava gravando... Não tava, vamos fazer a parte da gravação ainda. A gente tava gravando um puta clipe animal, animal, velho, tinha fogo, pegava a Fênix, tinha a moto dando zerinho, arrumamos tudo o bagulho. E aí os caras lá, fumando, bebendo, uma festa, e a minha mina igual uma qualquer no chão ali. A Tati, foi contigo isso, Tati? Porque eu era stylist, eu desenhei todas as roupas, numa sequência, contando uma história, da parte negra, a parte... Roupa de alfaiataria do guerreiro, que só me conto um terno, se for. Entendeu? Então, cada roupa, cada uma, né, eles tinham cinco looks, então todos eu arrumei e tal, e eu fiz tudo isso de coração, obviamente, faria mesmo também. Sem ganhar nada. Sem ganhar nada. Só ganhar nada de brother. E aí, como eu tava de stylist, eu quis ajudar, porque geralmente um stylist tem uma camareira, mas não tinha uma camareira. Entendi. Então eu fui, eu vesti, eu fiz todas as coisas. Só que aí começaram a chegar os amigos dele, mais de, sei lá, dez pessoas dentro de uma sala muito pequena, de, sei lá, três por três. Nossa. Dez pessoas, e eu tinha passado todas as roupas e colocado as roupas em cima do sofá. Começou a sentar todo mundo em cima das roupas, bebendo. Aí quando eu vi aquela parada, eu cheguei lá e falei assim, ó galera, vamos meter o pé, mete o pé aí, ó. Vamos sair que a gente tá trabalhando aqui. Expulsei todo mundo. Até o pai dele, o Sérgio Capacete, falou assim, ah, não, mas galera, vamos maneirar. Ele falou assim, não, maneirar não, Sérgio, não tá entendendo. Acabou. Sai fora, galera. Se a gente parar esse clipe aqui, acabou o clipe, tá? Se ferrar alguma coisa, não, então tá, parou. Aí eu fui e voltei a trabalhar. Nesse meio tempo, o Biel volta pro camarim e não vê os amigos lá, só que eu não tava. Aí ele falou o que pra você? É, ele entrou gritando no camarim, falando, é, Tati, que negócio é esse? Essa aqui é minha vibe, é a vibe dos meus amigos, comigo é assim, os meus amigos vão ficar bebendo, vão ficar fazendo o que quer, porque a minha vibe é essa. Se tiver que perder a amizade do Jeff, eu perco. Se tiver que rasgar e queimar as roupas, eu pago. Não importa, mas a vibe dos meus amigos, você não vai cortar. Aí eu falei assim, escuta, mas eu tenho uma responsabilidade com essas roupas. É o meu nome, são as pessoas que eu conheço, é a minha profissão que tá em jogo. Então isso pra mim conta muito mais do que qualquer outra coisa. Eu não vim aqui por uma vibe, eu vim aqui pra ser profissional, eu vim pra trabalhar. Aí ele falou, mas eu não quero saber. E aí ele voltou com os amigos. Aí é o seguinte, aí o que aconteceu? Só que ela não me contou. Se ela tivesse me contado naquele momento, eu tinha parado a porra toda do clipe. Tinha acabado tudo, tinha expulsado todo mundo, tinha acabado o clipe. Não ia ter mais clipe. Não ia ter mais. Eu expulsava todo mundo porque ia desrespeito com a minha mulher. E depois, parece que ainda falou do Jeff, desrespeitou o meu amigo, pra mim, minha mulher, meu amigo, tá comigo, mano. Entendeu? E eu, sendo que eu já comprei, eu já defendi muito o Biel pra várias pessoas. Eu fiz a mesma coisa que eu tô fazendo com eles, eu já fiz do Biel pra muitas pessoas. Eu perdi publicidade, eu perdi programa de TV, tudo porque eu tava muito vinculado ao Biel e faria tudo de novo quando eu acredito. Mas como assim? Por quê? Cara, porque o Biel tem uma fama lá de não sei o quê. Eu também tenho fama. Mas assim, quando eu acredito na amizade, velho, eu vou até o fim. E tanto faz que vão falar. Se eu sou amigo do Biel e eles não me querem porque eu sou amigo do Biel, tudo bem. Eu não vou. Entendeu? Eu não vou. Só que eu já fiz isso. Eu quero dizer o seguinte, do jeito que eu estou defendendo eles, eu defendi ele. Entendeu? E eu só tô falando isso aqui porque explodiu agora, depois de dois meses. Porque eu já tô há dois meses sem falar com o Biel. Caramba. Entendeu? Não foi ontem que eu parei de... Acabou a amizade assim. Tô há dois meses já. Porque o que pegou pra mim? Depois que acabou o clipe todo e que eu soube o que aconteceu, eu falei, caralho, por que você não me falou? Ela falou, porque você ia surtar. Eu meto fogo, capoto os carros, faço o que precisar. E aí eu ia acabar com... Então eu fomos até o final, entregamos o clipe, fizemos tudo. E aí eu só resolvi falar porque depois de dois meses que eu já meio que miei amizade, já que ele não... Ah, então. A questão foi, ele não mandou uma mensagem no WhatsApp depois no outro dia? Eu nunca, até hoje, ele mandou uma mensagem assim, ô irmão, obrigado aí pela força. Qualquer coisa. Ou foi na minha casa, porque ele ia na minha casa. Ele não mandou uma mensagem pra você, de agradecimento, nem de desculpas. Não, caraca, bicho. Nem de agradecimento, nem de desculpas. Aí eu cheguei pra tarde e falei, quer saber, irmão? Então tá bom. Morreu. E morreu a amizade. Eu parei de seguir. Aí um fando, um outro. Ah, ele parou de seguir e começa a chatice. Aí tudo que eu posto, eu posto assim, ah, um brinde com meus amigos Luiz e o Serginho. Ah, isso é uma indireta pro Biel. Aí, isso é... Porra, velho. É chato isso. Enche o saco. Enche o saco. Aí eu fui aguentando esses dois meses. A gota d'água foi o quê? Nas últimas semanas, a Jojo Todinho criou um novo grupo no WhatsApp com os ex-fazenda. E é um grupo que, tipo assim, ela mandou benzaço, meu irmão. Ó, que passou, passou. A gente fez uma puta edição foda. Edição legal pra caralho. Vamos curtir. Ninguém tem ranço de ninguém. Foi legal. E eu achei uma atitude muito madura dela. Eu falei, Jojo, é isso aí. Tamo junto. E aí tentaram pôr a Thaís. Puseram a Thaís, ela saiu. Eita. Thaís é namoradinha do Biel, né? Do Biel. Que depois eu conto que eu, inclusive, ajudei eles a voltar o lance do Thaiel. E aí puseram a Thaís, ela saiu. Daí puseram de novo, ela saiu de novo. Daí, porra, por que ela não quer ficar? Daí a Jojo mandou um áudio no grupo e falou assim, Juliano, a única pessoa que pode contar a verdade é o Juliano, que é o melhor amigo deles. Aí eu mandei um áudio e falei, cara, desculpa, gente, eu não posso falar que eu não tô mais falando com eles há, sei lá, um mês, dois meses. Então eu não posso falar o que aconteceu. Eu só acho que é o seguinte, se a pessoa não quer ficar no grupo, não vai ficar forçando. Tem quem tá aqui. Já tinha parado de falar com o Biel? Já, já não tá mais falando. Porque ele também nem me procurou mais. Nem me procurou mais. E aí, tudo bem. Só que daí nisso a Jojo antes se falou. Jojo, é nóis. Também tem apartamento no Rio. A gente vai se encontrar. Aí ela começou a me seguir, eu comecei a seguir ela, ela repostou um negócio meu nos stories. Só que daí o fandom, não tô falando de todos os fãs, porque tem fãs muito legais aí que nos acompanham, que viraram... Eles começaram a me atacar, mas assim, brutalmente. Brutalmente. E vocês sabem que a internet é do capeta, né? É, a internet é... Deixa a gente louco. E aí, esses dias aí, eu cheguei meio puto, eu entrei no Twitter. O Twitter é o pior, que aí tem uma nuvem preta ali em cima, dando raio. E assim, quer saber? Me xingou, eu falei assim, ó, te manda a localização, fala na minha cara, aqui agora, vem aqui. E errei. Eu acho que eu respondi uns fãs, nada a ver ali, mandei... Mas ele falava o que pra vocês? O fã falava o que? Ah, fala que eu sou traíra. Que eu sou... Que eles são os coitados. Que eles sempre ajudaram a gente. Ou seja, eles erraram, ele errou. Ele errou. E eu tô saindo de errado, eu e a Tati estamos saindo de errado. Só que daí começa a pegar pesado demais. Um, o outro, você esquece. Agora, quando vem muita porrada... E aí, a questão... Aí, a Thaís, quando viu, quando eu comecei a mandar os negócios, falou assim, Gil, vamos parar com isso aí, não sei o que. A gente quer paz. Falei assim, paz? Paz quero eu, meu irmão. Paz quero eu. Então, fala pros fãzinhos de vocês que estão me atacando, pararem também, porque eu também quero paz. Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha empresa de investimentos, eu tenho a minha agência de publicidade, eu tenho o meu projeto social, eu tenho o Farmflix, eu tenho o meu rolê, eu tenho os meus amigos. Então, para de me mandar me atacar, para de me atacar. E aí, bombou. Só que nisso, eu respondi a essas pessoas e reverberou pra toda a imprensa, entendeu? Porque o cara que mais defendeu o Biel lá dentro, o cara que mais defendeu o Biel aqui fora, e a gente teve realmente uma história muito legal, acabou. E aí, ele ficou, de repente, ele manda uma mensagem esses dias, do nada. Gil, o que eu tô te devendo? O que foi? Não sei o que lá. Eu quero, não vamos azedar a nossa história, não sei o que lá. Beijo, ele me bloqueou na hora. Não deu nem pra responder. Ele fez isso e me bloqueou? Me bloqueou na hora. Não fez responder? Na hora. Fez a mesma coisa com a Tati. Tati, a Tati respondeu tudo ali, ele nem leu e já bloqueou. Ou seja, o que eu acho, Biel? O que eu acho? Assim, irmão, você sabe o meu endereço. Como eu já falei até na TV, no TV Fama lá. Você sabe o meu endereço, você sabe a minha casa. Vai na minha casa. Não precisa nem mandar mensagem. Não precisa nem, inclusive, me bloquear. Se você quer falar alguma coisa, pode ir lá, agradecer ou pedir desculpa, ou falar que eu tô errado. Pode falar o que você quiser. Eu sei que é assim. Eu não queria tocar nesse assunto, porque realmente foi uma decepção muito grande contigo, mano. Foi uma decepção real. Porque eu era o irmão mais velho, pai, sei lá, padrasto, sei lá o que eu fui dele. Eu sei que eu já falei desse moleque chorando de coração, então eu não teria porquê estar aqui nesse programa, que é incrível de vocês, falando numa briga com o Biel. Eu podia falar com briga com quem que fosse, mas eu não queria estar aqui falando dessa minha desavença com o Biel. Só que chegou num ponto que começou a afetar a minha vida pessoal. Entendeu? Quando ela surtou que eu tava lá dentro, ela bloqueou as coisas dela, porque esse ataque de hater é muito pesado. É, com certeza. E aí, véi, acabou a amizade. E hoje vocês me perguntam, mas não vai voltar. Pra mim não vai voltar. A não ser que ele venha pedir desculpas. Pra mim não vai voltar. Pra mim o papo é reto, a gente fala a verdade, a gente é amigo pra ser amigo, a gente defende quando é pra defender, agora, pisar, desrespeitar, ó, são só duas palavras, desrespeito e ingratidão. É isso que pegou. Desrespeito e ingratidão. Não quero briga com você, não quero briga com a Thaís, não quero briga com ninguém. Eu quero só respeito e a gratidão já entubei, não precisa mais de gratidão. Agora, eu sinto que o teu coração tá machucado, porque realmente você quando fala, você fala assim, com uma dor muito grande, porque você realmente, de repente, você deve ter abraçado ele e ter feito ele um brother e você tá com um sentimento de decepção. Quando a gente tem uma decepção de uma pessoa, então esse é teu sentimento, que é um sentimento fortíssimo, porque quando a gente investe, uma coisa é você investir o teu sentimento, né? Quando você tivesse, você abriu o seu coração pra ele, você botou ele dentro do seu coração e de repente já aconteceu essas coisas todas e você tá realmente decepcionado. E vocês não tiveram a chance de conversar assim, olho no olho. Porque, de repente, o Biel também tem o lado bom dele, né, cara? Ele tem o lado bom que, de repente, muita gente não conhece e muita gente também nunca viu. Mas, de repente, você deve ter visto o lado bom do Biel nessa passagem toda de tempo. Eu fui o que mais defendeu o lado bom dele, entendeu? Eu só defendi o lado bom dele, entendeu? Quem acompanhou o bastidor sabe que eu só defendi o lado bom dele. E eu faria de novo se precisasse. Só que eu fiquei muito decepcionado mesmo e foi algo que mexeu, assim, cara, porque eu dei o coração. E aí, de repente, eu tomo uma apunhalada pelas costas. E a questão é o seguinte, se a gente teve chance de conversar, chance não, mano. Ele mora na Grande Aviana, onde eu fiquei o dia inteiro procurando casa com ele. Onde ele mora é do lado da minha casa, quase na minha rua. Tu acha que ele foi influenciado por alguém? Você acha que, de repente, se ele chegar ali no momento certo, assim, numa... É, eu pensei nisso também. E sentar ali contigo e conversar ali contigo, você acha que você não chegou num comum acordo? Eu vou te falar, Serginho, eu não sei se eu quero entender mais. Porque, assim, o que eu vi, ele até mandou mensagem pra Tati, a manhã, assim, ah, eu vou contar um negócio de vocês, que vocês... Uma vez a gente brigou na casa da Thaís, eu e ela. Vai contar o quê? Que a gente brigou? Brigou, tipo assim, com ciúme de coisinhas do Instagram que a gente resolveu, né? Não, mas vem cá. Pode falar. A questão é a seguinte. Fala o quê? Todo casal briga, mano, se não tiver briga. A questão é a seguinte. Vai fazer o quê? Ameaça? Esse tom de ameaça. A chantagem? Fez chantagem? É. Aí já é maluco. Se contar, eu vou contar que esse negócio da casa da Thaís. Aliás, eu peço que, quando vocês vierem aqui ou em outro lugar, contem. Contem. Pode contar o que quiser. Pode mostrar histórico de conversa. É que eu acho assim, que quando você considera de verdade uma pessoa, que é de coração, que é de alma, se você faz... Ninguém tá livre de errar. Errar é humano. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Ainda mais na tipo, ah, estamos gravando um clipe, emoção, aquela coisa toda, né? É, muita energia. Pode acontecer um monte de coisa errada. Você pode falar alguma coisa que desagrada a outra pessoa. É muito normal isso e tá tudo bem. A única coisa que eu acho que no dia seguinte ou na mesma semana, o que ele deveria fazer, gente, poxa, ligar, ligar. Obrigada por tudo que vocês fizeram. Ele ia tanto em casa. E assim, se eu fiz alguma coisa errada, me perdoem, me desculpem, vocês me ajudaram muito, olha, vamos sentar junto, vamos comemorar, vamos... Eu acho que é o mínimo, entendeu? Porque eu não faria isso, sabe? Deixa eu contar um detalhe. Deixa eu contar um detalhe que faltou. Tá certíssimo, bicho. É, é isso mesmo. Tem um detalhe que faltou, Sérgio. Eu dizer o muito obrigado é importante. É uma ninguém. A gente só um obrigado, só um olhar de carinho já tá... E é o mínimo, né? É o mínimo mesmo. Já selava tudo o que aconteceu, entendeu? Claro. Agora deixa eu contar um detalhe que faltou aqui. Nesse meio do caminho, quando a gente tava sofrendo um monte de ataque, quieto ali, mas quietinho, não explanamos nada. A Tati um dia se encheu o saco e perguntaram, porque você faz algum story aqui da cerveja e começa a... Ah, por que o Biel não tá bebendo? Por que não, 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 o tempo inteiro. Ela se... Eu até falei que ela agiu errado. Ela respondeu, por que você não tá mais seguindo o Biel? E ela respondeu, cara, eu não sigo o Biel porque ele não me segue. Ela respondeu um story assim. Só que daí virou, todo mundo começou a achar que ela tá puta porque ele não deu crédito pra ela ou não deu crédito pra mim no clipe. Meu irmão, cagamos para crédito. Você acha que a gente fez um negócio pra ganhar um crédito no clipe? Mano, graças a Deus eu não preciso viver disso, eu tenho minhas fontes de renda. Não ligamos pra... Mas ele não botou lá o crédito pra vocês? Só colocaram no clipe mesmo porque o pessoal da produtora me ligou pedindo, falou, a gente não tem crédito nenhum. Colocaram, mas também, tudo faz, Serginho, de verdade. Não era o nosso intuito. Não era o nosso intuito ganhar crédito. Ah, o Domingo Espetacular foi fazer a matéria. Ah, não apareceu o Juliano. Tanto faz também. Eu não fiz isso, nem ela, pra ganhar crédito. Nem meu amigo do Galpão. Ele não ganhou nada. Ele simplesmente ajudou e a gente faria de novo. Então, assim, que fique claro. Não estamos preocupados que não ganhamos créditos. Ficamos preocupados que não tivemos um pedido de desculpas, nem um gratidão, como você falou, Serginho. Muito obrigado. Muito obrigado. É só isso. E agora começaram a atacar a gente e o saco encheu. Então, assim, não quero briga com ninguém. Eu quero paz. Então, assim, fãs do Biel, se quiserem nos acompanhar, podem acompanhar. Vai ser um prazer mostrar a nossa vida agora. Se for pra ficar atacando, velho, vai atacar outro. Porque eu não tenho saco. As coisas mudaram muito, né? Eu acho que o fã, ele tem que vir pra enaltecer. Claro, agregar. O artista, promover o trabalho do artista, fazer o artista acontecer ainda mais. Mas o que hoje está acontecendo é que as pessoas usam isso só pra atacar. E não estão ajudando ele. E nem ninguém. É isso que eles têm que entender. Ficar fazendo isso não está ajudando a imagem dele. Só prejudicando. Porque isso diz muito sobre quem você gosta, quem você idolatra. Então, acho que o papel do fã hoje está muito perdido. É que, na verdade, as pessoas precisam saber realmente da verdade o que aconteceu. Até porque você, sendo fã ou gostando de uma pessoa... Por exemplo, eu tenho três filhos. Se alguém me fala uma coisa de um filho meu que errou, eu vou agradecer essa pessoa que me falou pra que eu possa educar. Corrigir, né? Corrigir. Eu não posso é passar a mão em cima da cabeça do meu filho e falar... E ficar bravo com a pessoa que falou, né? E falar, pô, você está errado, mas mesmo assim eu acho que você está certo. Aí está errado, entendeu? É verdade. Então, de repente, até... Às vezes, talvez uma desinformação até dos fãs que não sabem o que aconteceu. Sim, isso. E, de repente, ficam protegendo uma pessoa porque não sabem o que aconteceu. Se soubesse realmente o que aconteceu, de repente, alguém que tiver consciência vai falar assim... Pô, eu gosto de você. Tu é o meu ídolo, eu te amo. Mas tu está errado. Até dá um conselho. Fala, bicho, tu está errado. Uma pessoa consciente sabe admitir. Porque até vai ajudar aquela pessoa que você ama. E o Sergito... É como o filho que você tem e você... Pô, meu filho vai lá e mexe com a menina lá. É. A menina está acompanhada. Eu tenho um filho que é americano, quer dizer, ele mora na Inglaterra, blá blá blá. Enfim, ele estava numa boate, blá 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 blá, e ficou olhando para a menina e... Eu falei, meu irmão, a menina está acompanhada, brá. Se o cara chega aí e dá uma bolacha, eu vou achar que ele deu uma boa bolacha em você mesmo, porque você está de sacanagem com a mulher do cara. É, isso aí. Sacou? Então, você tem que saber o que é certo e o que é errado. Tu não pode apoiar o que é errado. É. Ultrapassar os limites, né? Mas o Sergito tocou num ponto principal dessa história toda aqui. Ele tocou no principal ponto. Errou. Cara, todo mundo erra. Lógico que não... Todo mundo erra. Agora, a gente tinha que vir falar o que realmente aconteceu... Sim. Para os fãs entenderem o que aconteceu. Claro, claro. Porque senão, eu acho assim... Ai, Tati está puta porque não ganhou crédito. Juliana agora está traindo porque está amigo da Jojo e da Raíssa. Porra! É, tem que saber o que é verdade, o que é certo. A verdade não é essa, né? A verdade é que aconteceu uma parada e a gente não se falou mais e não pediu desculpa nem agradeceu. E acabou. É isso. E acabou. É isso aí. Mas é que a internet também é muito louco. Porque assim, vocês sabem como é que é, lógico. A internet está um negócio, bicho. Eu, a semana retrasada, eu fiz uma piada e... E está... Cara, ameaça me ameaçar. É, malucu. Que vão me pegar, não sei o que e tal. Eu sei que é só ameaça. É mesmo, tu passou um sufoco aí. É mesmo? É. Eu fiz uma piada com o Bolsonaro. É. E aí a galera está metralhando, é só piada. Eu fui responder uma pessoa e aí ferrou. Como é que era a piada? É, eu falei que... Ai, ai, ai. Eu falei bem assim. É para eu rir um pouco. Eu gosto de rir de piada. É, que eu falei da... A piada nem era com o Bolsonaro, era da Suzana Ristoff. Eu falei que... Aí eu joguei a história para... Porque em Taubaté, a Suzana Ristoff vai estudar... Parece que vai ser liberada para estudar medicina ou farmácia. Quem que é essa aí? A Suzana Ristoff. Aquela que matou os pais. Exato. Aí eu falei, vou aliviar um pouco a situação, para não ficar pesado. Aí eu levei para Taubaté, que é em Taubaté. Teve a história da grávida de Taubaté. Aí eu falei, pô, lembra da grávida de Taubaté? A única diferença da grávida de Taubaté para o Bolsonaro foi que ele fez a cesariana antes. Só foi isso, mano. Eu fiz uma mistura, é, mano. E aí o cara... Até mais bebida com o chão. Não, aí o cara...